Fala galera, antes de começar esse vídeo, eu quero dar um recado muito importante pra você Amanda comprou um curso de emagrecimento, né? E lá nesse curso tem várias dicas de alimentação, exercício, que a Amanda está praticando Como vocês vão ver aí no vídeo de hoje Então, se vocês querem comprar o mesmo curso, eu recomendo, a Amanda recomenda, né? Porque já emagreceu mais de 3,5kg aí em quantas semanas? Eu tenho uma semana e meia, duas semanas, três Uma semana e meia que a Amanda está praticando, já emagreceu 3,5kg Eu fiquei, caramba, top! Se vocês quiserem comprar esse mesmo curso que a Amanda adquiriu É no primeiro link aí debaixo na descrição, tá bem? Tem resultado? Tá tendo? Mas tem que focar e mudar a sua alimentação, ok? E fazer exercício, né? Tem que fazer exercício Principalmente Foco se você quer emagrecer e ter uma ótima alimentação Uma alimentação saudável, ok? Primeiro link aí debaixo na descrição Na hora que eu puder sair, ela vai dar umas... É, a hora que a Tata puder sair, ela vai dar umas corridas Daqui 14 dias, vamos correr Caramba, hein? Olha eu aqui de novo É, papai já vai abrir Ah, olha eu aqui de novo E aí, pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem com vocês? Pra você que é novo no meu canal É, batata, ele tá falando que lá tem batata Calma que o papai já vai abrir, tá? Pra você que é novo no meu canal e não me conhece Eu sou o Lucas Telo Gravo e mostro o dia a dia da minha família aqui em Portugal Tenho 22 anos E... Tata, vem cá Vem cá Agora, o que que o Telo não para de falar? Batata Não, só batata Ah, tá Tá fazendo nada do meu lado, tia Eu acho que foi Nada Ô, tia Foi Nada É o dia todo Tia 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 Então, hoje vamos jantar É, vamos jantar, galera Vamos jantar um lanche que eu ganhei E eu vou falar pra vocês Que é muito gostoso Eu já comi, recomendo E a Tata vai provar pela primeira vez, né Tata? Vou Vai provar? Vamos ver se é bom A Amanda tá ali deitada Porque ela tá meio que com dor de cabeça Já tomou remédio Então, vamos lá Vou mostrar pra vocês também O Instagram Da Leiria Homburger Que também é top Ó Vamos Vou mostrar Para meu amigo e parceiro Lucas Bom apetite Abre aí, Tata Ó o Telo Telo todo empolgado Tá até com a cara rabiscada Olha aí, ó Isso aí é o que? Batata Pronto, dá batata pra ele Pra ele ficar quieto Quietinho Olha a batata Ó Mais batata Mais batata Nossa, essas batatas É muito boa Mais batata São quatro batatas Porque são quatro hambúrgueres Vamos ver Mais batata Isso Quanta batata Meu Deus Vamos ver O que tem mais aqui Ó o Telo mostrando Que tem outra batata aí, ó É, Telo Ó Lanche Ó Aí, ó Um lanche Ó o lanche Abre aí Mostra o lanche pro pessoal Pode pegar Abre aí na mão Maravilhoso Maravilhoso Mostra o que tem dentro aí Vai pro pessoal Recheio Olha o recheio É a vá, né? Ó Esse É um hambúrguer de bacon Salada Ovo O hambúrguer aí Tá meio molhadinho Porque faz tempo Porque faz tempo que a gente Pegou o lanche, né? Vamos comer só agora E eu quero Quero mostrar pro pessoal Também O Instagram Isso mesmo, ó Leiria Homeburger Eu recomendo pra vocês Então vai lá Segue eles Se vocês é que de leiria Vocês tem que provar Leiria Homeburger, ó Sexta-feira, ó Não deixe sexta-feira Passar E tal, ó Muito bom mesmo Tá, pessoal? Recomendo E é isso aí Vamos comer, ó E, ó Simba tá aqui Kira tá ali embaixo Esperando qualquer coisa cair E é sempre assim, Tata É sempre assim E o vídeo tá quase sendo postado Deu direitos autorais aqui Eu tô tentando arrumar O vídeo da Tata É isso aí Vamos lá Vamos comer Olha só Ah Tô louco Tá acabada, velho Tá acabada, não Deixa eu ver aí Olha só Como é que é O dia todo O dia todo aí É assim É o dia todo Tremendo, né Tá bem, meu filho Vou ligar a televisão Eu esqueci de ligar a televisão Pra ele, pessoal Pera aí Você que é o ninja? Você que é o ninja? Como é que o ninja faz? Como é que o ninja faz? Como é que o ninja faz? Para Tá com vergonha agora? Pera aí, pessoal Já volto com vocês Pronto, galera Eu voltei Eu voltei E eu vou mostrar pra vocês É... Os presentes Os presentes que eu ganhei E a Amanda ganhou Da minha irmã Isso mesmo Na verdade, a gente deu Comprou Comprou também, né? É tudo junto e misturado Ó, tem até mais ali Eu já mostro pra vocês É... O Taylor está aqui, ó Assistindo ninja É, assistindo ninja Ah, Lucas Eu não vi a Amanda Cadê a Amanda? A Amanda Está aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ué, já terminou? Terminou o treinamento? Meu coração chegou a 181 181? Ué, é pra gente Pra elas É verdade isso? É? Olha aí, ó O que que elas estão... Explica aí pro pessoal O que que vocês estavam fazendo Eu vou ficar muito mais bonita Que ela é Muito mais top Aí sim Vocês estavam fazendo Ela vai fazer a gente quase todo dia Entendeu? Ela vai fazer a gente, ó Rala Todo dia A Amanda está fazendo exercício De manhã, galera É isso Ficar mais bonita, gente E aí sim Ó Oi Oi, neném O papai vai fazer good pra você Cadê a caixinha do Taylor Taca a moeda do Taylor Eu tenho que arrumar ainda É o dia todo assim Papai vai fazer isso Papai vai fazer Vamos fazer café Vamos lá E o gato está aí, ó Tata O que que... Não, mas eu vou te falar Que ele estava lá na rua Eu abri a porta agora Vamos lá Vamos lá fazer o good pro Taylor Já mostro os presentes que eu ganhei É, tem que tirar isso aí Isso aí é uma proteção E olha só, pessoal Eu abri o cofrinho do Taylor Porque estava meio Enferrujando e mofando Daí eu coloquei as moedinhas aqui, ó Pra mim limpar e tal E vou colocar em outro cofrinho, sabe? Cheio das moedas E agora minha irmã está provando o queijo É bom pra caramba esse queijo É bom Ela é acostumada a tomar café, né, pessoal? Eu já não sou Eu só tomo mesmo café, né? De manhã Mas ela vai comer pão com fiambre e queijo Olha, eu ia preparar Ah, o pessoal está falando Ah, mas você não era de Santa Catarina Não sei o quê Fala aí pro pessoal O quê? Eu não sou de Santa Catarina? É? Não, eu sou de Rondônia Mas morei em Santa Catarina também Sim, galera Ela era de Rondônia De Paraná, Rondônia Nasceu lá, né? Aí nós fomos Nascemos, né? Nascemos lá, né? Porque eu também nasci lá Em De Paraná, Rondônia Só que nós fomos morar em Santa Catarina, né? Exatamente Ficamos morando lá há quanto tempo? Eu acho que uns Você muito mais tempo que eu Um oito anos, eu acho Você sete, oito anos? Eu acho que eu fiquei oito anos lá É? Então eu acho que dez Não, eu acho que eu oito Eu morei mais tempo que ela, galera Em Santa Catarina Você morou lá desde 2012 Eu desde 2015 Então, eu saí de lá em 2018, cara Deu É, eu saí primeiro É, eu saí primeiro Aí você foi pra De Paraná, Rondônia, né? Você voltou pra De Paraná Porque você Dois pra vinte é oito Aham É, por aí Eu morei mais tempo que ela E ela voltou pra De Paraná Pra trabalhar pro tio, né? Não, eu fui lá pra ver meu pai Pra vir pra cá Só que a pandemia ficou pior E eu acabei de ficar lá E trabalhei pro tio E trabalhei pro tio Então, galera Ela foi pra De Paraná Pra ver o pai dela E depois pra vir pra Portugal Só que Deu a pandemia Ficou lá oito meses Trabalhando e tal Mas enfim, acontece, né? Então Eu vou mostrar pra vocês agora Ó O Teulo já tomou o Gucci dele Acabou? Aí o que eu te falo O que eu te falo? Você engordou os três De uma vez Ah, galera Tava cheio Não tava? Tava tudo cheio E eu não tinha restante Deixado Tem nem dois minutos Que ele começou a beber Ele toma E é uns quatro por dia, tá? E olha lá Eu vou mostrar, galera Pra vocês agora O presente Olha só Esse foi um dos presentes? Ou foi o que você comprou lá Com cem reais da Amanda? Não, né? Com cem reais da Amanda Foi só um, né? Foi só o dela Filha da mãe Ela falou Vou enviar cem reais Pra Tatá Pra comprar Chinelo pra nós Comprou só o dela, né? E o resto Foi tudo você que comprou Então, galera Eu ganhei esse Chinelo aqui Da Tatá, né? Ela trouxe Havaianas pra mim Quanto que foi esse No Brasil? Esse daí Foi 43 E o outro 43 Esse foi 43 reais, né? É, tá caro, hein? O outro 39 O outro 39? Então, galera Esse foi 43 Aqui um chinelo Havaiana desse Vale ouro É, Akira Deixa Akira no chão Vai, deixa Akira no chão Mas dependendo do chinelo No Brasil não faz diferença não Tem uns que tá bem caro mesmo É? Então Tem uns Havaianas Aqueles que são De correia de couro Ou de tecido Tá em torno de 60 70 reais Fogo É, o da Amanda, né? O da Amanda foi 80 89 85 85 reais o da Amanda? Meu Deus Só que a compensação Os outros dois que eu comprei Foi bem meu Ah, ok Então Um chinelo Havaiana Desse aqui em Portugal, galera É em torno de 30 euros É, 35 20 euros, né? Valia mais a pena Ela trazer lá do Brasil pra nós E aqui tá É O chinelo da Amanda Que custou 85 reais Que a Amanda falou Eu vou enviar 100 reais pra Tatar Pra ela Comprar o meu, eu falei Comprar o seu? Sim Eu pensei que Eu sabia que o valor dele era assim Aqui é 20 e poucos euros Um chinelo desse daí E se achar Fogo E olha só, galera Esse Havaiana Foi 85 reais Porque, tipo É de tecido É lançamento É lançamento É, porque esse daí é pra mim Sair como rasteirinho Hum, percebi É de couro aqui também, ó Ó E aqui É um chinelo da Amanda Que foi 20 reais 20 e poucos reais, né? 19 19,99 E esse foi 19,99 Ó Havaiana também Só três, só da Amanda E Você arrebenta os meus? Eu arrebento os seus Sim, você arrebentou o seu Numa semanal Você arrebenta o meu? E esse aqui É o meu outro Havaiana Com certeza A Amanda vai usar também Porque Nós calçamos Os mesmos Números, né? A mesma lancha Nós calçamos Mesma numeração, né? E Por exemplo A Amanda comprou tudo rosa Só pra mim não usar o dela Eu já saquei Eu já saquei Ok, obrigado Mas esse aqui é o meu Esse aqui é o meu Havaiana Tá vendo? A minha irmã calça 37 e 38, galera Na verdade Aqui Aqui em Portugal Você vai calçar 38 e 39 Não sei se é dois pra cima Ou um pra cima Você sabe? Aqui a gente calça quanto? 40 e 42 Aqui, ó Não, 41 e 42 Europa Aqui, ó Euro 41 e 42 Nesse calça aqui Sim Aí eu calço 37 E eu calço 39 Olha Olha o chinelo da minha irmã, galera Olha só Axi bem E me encalçou bem Uma numeração só de Falei assim É, ó Ah, não Meu calcanhar ficou pra fora É Lancha Gostei do seu chinelo da Coca-Cola, hein? Foi o amorzinho que me deu Foi o seu amorzinho que deu? É, bota o seu pé ali pra você ver a diferença Um chinelo Um chinelo Ah, meu chinelo? Vamos ver aqui É Tem um pouco de Gostou dele É, comprido só Mas o meu calço O meu tá bem Tá bemzão E o outro presente Outro presente Eu vou mostrar pra vocês agora Vocês já viram no título, eu acho Deixa a Kira no chão, Taylor Deixa ela em paz um pouco Ah, por favor Não Sim Esse aqui É, esse aí Esse Esse De quem é esse? Esse sapato Não, é Eu sei que é um sapato Mas é de quem? É Da mamãe Do papai É pai, mamãe Tia Taylor? Ah, tia Ei, é tia o dia todo Meu Deus do céu Ai, reclamava, reclamava E olha aí, ó Só que ninguém Olha aí A minha A tatá tá aqui Ela vê, ele fala o dia inteiro O dia inteiro Manu Tá brava? Mãe Olha aqui Deixa eu ver a senhora Oi, Manu Mãe Cadê a senhora? Bença Que horas Que é aí? Oito horas Oito horas Aqui são Meio dia e cinco E olha só Aqui ainda não perdeu uma Tatá Filma eu aqui Olha minha irmã Vai, vai, vai Mostra aí a sua habilidade Isso, isso Ó, ó Vai segurando Vai, me filma aqui Vou mostrar pro pessoal O meu último presente Que eu ganhei Olha só galera Simplesmente eu ganhei Uma camiseta, né De time Ah, que time é esse? Esse time É o do Falcão, galera Isso mesmo Ó, camiseta do Falcão E olha só Autografada Por quem galera? Pelo próprio Falcão Jogador de futsal Da seleção brasileira Jogador de futsal Da seleção brasileira E com certeza Já vou vestir Ó, camiseta Autografada Mano Maui é o time dele Lá de Santa Catarina É, como é que é o nome? Maui Maui, né? Maui Maui Olha só Minha sandália Então, galera Como é que vocês sabem Se é autografado ou não? Vou colocar Mais ou menos aqui Pra vocês A foto da minha mãe E do meu padrasto Quando foi lá Pedir pro Falcão Autografar a foto Minha mãe conhece ele também Porque minha mãe Faz faxina Na casa dele Junto com uma amiga, né? Fazia, né? Temporada É, na temporada Por quê? Agora não faz mais Dinheiro extra Agora não A mãe é culpada demais Da Manu Ah, o meu padrasto Fez uma tábua de carne O que, mãe? Fala aí, pessoal O Elias Deu uma tábua de carne Pra ele Tá lá Na foto Qualquer coisa Você pega É, eu vou mostrar Pro pessoal Tem foto Do Eles assinando Essa camiseta Também? Tem Não Não Foto não Não? Mas tem foto De vocês lá Com o Falcão, né? Tem foto Do Falcão Com o Elias Ah, ok Então, galera Ganhei uma camisa Do Falcão Autografada Caramba Camiseta era minha Mas tá bom Ah, agora é minha Perdeu E essa camiseta E essa camiseta real Era do Falcão Era do Falcão Aí o Falcão Deu pra tatar Depois Depois ele autografou, né? Boa Olha, Manu Joga beijo Joga beijo, neném Joga Joga beijo 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 pro Manu Vai Beijo 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 Tá brava Acabou de acordar? Tá brava comigo Porque eu só fico inteira agora Mas é isso, pessoal É Eu quero Agradecer vocês Por estar aqui Acompanhando o nosso blog Vai ter vários blogs aqui Com a minha irmã Porque ela tem que ficar aqui 14 dias de quarentena Não é 15 Ah, Lucas Mas 14 dias de quarentena Tem que ficar sozinha Não Sozinha é isolamento Em um quarto Ou algo do tipo Ela tem que ficar em casa Se ela Ficar com Passar mal E ver que tá com vírus Com sintomas Daí a gente tem que Nem sei como é que tem que fazer Porque eles falaram Que só tem que ficar 14 dias de quarentena É que é o tempo De descobrir Se eu tô Contrair o vírus Na viagem ou não Porque em si Quando eu vim viajar Eu não tinha o vírus Porque eu fiz o exame Deu negativo Mas é só pra saber Se contraiu na viagem Porque o Brasil Tá feio Tá feio Mas enfim Elas tem que ficar Dentro de casa Durante 14 dias Depois de 14 dias Na verdade Em 6 dias Assim Se ela estiver Tranquilo assim Ela não contagiu Não contraiu o vírus Mas Depois de 14 dias Ela sai de casa Né Então É isso aí Camisetinha do Falcão Vamos deixar o like aí Brabo hein Camisetinha do Falcão Vira Ok Virar Ó Certinho aqui O que que tá escrito aí O que que tá escrito Lucas Um abraço Falcão É isso aí Valeu Falcão Tamo junto Você já deixou seu like Falcão E vocês pessoal Deixa o like aí E tamo junto Vem acompanhar nossa rotina Aqui em Portugal Beijão Tchau 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 Tchau